Olá, amores do YouTube, tudo bem? Olha a gente aqui de volta para fazer mais uma receita de vendas aí que será um sucesso para vocês. Hoje, saindo um pouquinho dos ovos de Páscoa, a gente vai fazer um pudim de café solúvel num pote maravilhoso que vocês não podem perder. E para essa receita, a gente vai começar fazendo a nossa calda que dura até 90 dias guardada na sua geladeira, tá bom? Então, vamos aos ingredientes? Aqui eu tenho uma xícara de açúcar refinado, uma colher de sopa de café solúvel, a marca que você gostar e usar, tá bom? 200 ml de água e depois nós vamos utilizar mais 50 ml de água, tá bom? Então, eu vou arrumar tudo aqui para a gente começar a fazer essa calda e já já eu volto. Ó, eu tenho aqui uma caneca e aqui nós vamos colocar o nosso açúcar. Não se preocupem que todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo. A água e o nosso café solúvel. Antes de ligar o fogo, a gente vai mexer para esse café diluir e depois a gente vai ligar fogo médio para baixo. Lembra que eu sempre falo para vocês que eu não faço nada em fogo alto? Então, aqui a gente vai ligar o fogo agora, ó. Vou até tirar a caneca para vocês verem que eu vou abaixar, ó. Fogo médio, tá vendo? E a gente vai deixar isso aqui dar o ponto. Então, só na hora que estiver no ponto, eu volto para mostrar para vocês. Enquanto isso, eu vou separar os ingredientes desse pudim que é maravilhoso, vende muito bem e não vai ao forno. Olha só, eu resolvi mostrar para vocês a nossa calda tá fervendo. Enquanto essa calda estiver fervendo, é bom que vocês fiquem próximos, porque ela, como vai o café solúvel, ela costuma transbordar, tá bom? Então, é por isso que eu deixo sempre em fogo baixo, não deixo em fogo alto e eu fico sempre perto vigiando para não correr o risco de sujar o nosso fogão que a gente odeia, não é verdade? Então, tá bom. Foi essa dica que eu vim dar para vocês e já já eu volto. Olá, voltamos. Olha só a nossa calda. Ela já reduziu bastante. E quando ela chega nesse ponto aqui, ó, que começa a pingar e fazer um fio, o último nem desce, tá vendo? Você deixa mais baixinho ainda o fogo e aí você acrescenta 50 ml de água restante. Deixa ferver mais uns 5 minutinhos e aí você desliga e deixa esfriar. A sua calda vai estar pronta. Olha a cor. E para os amantes do café, vocês não têm noção do cheiro de café que está na minha cozinha. Eu amo café, gente. Tá bom? Então, eu vou deixar ferver, ó, no fogo bem baixinho, ó. Alto, baixo. Por 5 minutinhos e é só desligar e esperar esfriar para a gente começar a bater o nosso pudim, tá bom? Olha só a nossa calda. A calda ferveu por mais 5 minutos. Olha a cor, que linda que fica, gente. Agora nós vamos deixar essa calda esfriar e nós vamos partir para o nosso pudim que é incrível. papel e caneta na mão e vamos anotar os ingredientes para vocês que não estão achando onde fica a descrição do vídeo. É bem abaixo do vídeo. Tem uma setinha na cor bem escura e vocês clicam em cima, tá bom? Lá vai abrir a descrição do vídeo que está todos os ingredientes os links das redes sociais os links dos vídeos, tá bom? O endereço da caixa postal Então, está tudo certinho lá. Então, vamos anotar? Para essa receita, nós vamos utilizar uma caixa de leite condensado uma caixa de creme de leite três colheres de sopa de café solúvel um pacote de gelatina de 12 gramas uma colher de sopa de chocolate em pó 50% cacau que não está aqui mas na hora que eu for colocar eu mostro para vocês e duas medidas de leite nessa caixinha de creme de leite que na hora que eu for pôr no liquidificador eu também vou falando para vocês, tá bom? Não se preocupe que todos os ingredientes estarão na descrição do vídeo Então, eu vou organizar tudo aqui para a gente começar a colocar no liquidificador e já já eu volto Então, vamos começar Aqui no liquidificador eu já vou colocar o leite condensado Gente, as pessoas estão me falando Nia, eu tenho uma aflição quando você vai cortar essas caixinhas dá a impressão que você vai cortar a mão não corta não, gente é só a impressão mesmo, tá bom? Podem ficar sossegadas aí Então, vamos lá? Uma caixinha de leite condensado Eu gosto de colocar tudo juntinho com vocês para vocês verem certinho o que eu estou usando, tá bom? Uma caixa de creme de leite mais aflição aí para vocês que acham que eu vou cortar a mão mas não corta não podem ficar tranquilas Uma caixa de creme de leite A mesma medida da caixinha de creme de leite de leite duas vezes, ó Uma Duas Ih, não vai ficar sem açúcar isso, não? Não, não vai mas se você quiser você pode acrescentar mais meia caixa de leite condensado para o meu paladar estar bom, tá bom? E aqui também nós vamos colocar três colheres de sopa de café solúvel Uma Duas Três E nós vamos colocar também uma colher de sopa de chocolate em pó 50% Olha aqui Chocolate em pó 50% Ó E agora nós vamos bater Por dois minutinhos E agora a gente vai hidratar a nossa gelatina Gente, tem muita gente que está em dúvida sobre hidratar a gelatina Então vamos lá Primeiro você despeja o pacote Coloca água A água pode ser em temperatura ambiente Do jeito que você pegar da torneira E dá uma mexida Para ela dissolver bem aqui Feito isso Tem muitas pessoas que perdem a gelatina Porque acham que fazendo assim Pronto Já pode colocar lá De forma alguma Você não pode colocar essa gelatina lá, tá bom? Ela tem que hidratar primeiro Então como que ela hidrata? Você vai deixá-la quietinha aqui por uns 5 minutinhos, tá bom? E aí vocês vão ver a consistência que ela fica depois de hidratada Então eu vou deixá-la hidratar aqui e já já eu volto Aqui Ó, ela ficou por 5 minutinhos Olha só como ela virou, ó Tá vendo? Virou tipo um gel, tá vendo? Agora sim Eu vou levar no micro-ondas por 20 segundos E vamos ver como ela fica Apenas 20 segundos Não vou mexer na potência Não vou mexer em nada, tá bom? E aí eu volto para vocês verem o resultado Ó, gente 20 segundos Olha como que ela ficou Olha a diferença, ó Eu nem coloquei a colher, ó A diferença dessa Que não foi ao micro-ondas E dessa que foi ao micro-ondas Deixa eu pegar outra colher para vocês verem direitinho Ó Essa aqui foi ao micro-ondas, ó Tá vendo? Formou um gel E essa aqui foi ao micro-ondas, ó 20 segundos, gente Olha como derreteu Ficou lisinha Não tem erro, tá bom? Para as meninas aí Que estavam errando Eu acredito que ela Estava errando naquele ponto Que eu falei Que era Que elas achavam Que era só hidratar E já misturar Não Você hidrata Depois você leva no micro-ondas E derrete Fica assim, ó Perfeito Tá bom? Eu espero ter ajudado Muitas de vocês aí Que eu estava errando Na gelatina Então aqui Nós já vamos pegar Do jeito que a gente tirou Do micro-ondas Aqui, ó Já vamos colocar No liquidificador Eu sei que não está dando Para vocês verem Aí eu colocar Mas eu estou colocando Tudo lá dentro, ó E a gente vai bater Mais um minutinho Olha só Agora vem a parte Mais gostosa Que é montar os potinhos Aqui Eu tenho essa embalagem Que é de 120 ml E já vem com a tampinha Você monta aqui E já trava, ó Eu achei muito legal Isso aqui Ela tem 120 ml Então nós vamos usar Essas duas Tem esse copinho também Que é para festa Ou se você tem Tipo um bomboniere Na sua casa E você tem uma vitrina E quer colocar os docinhos Arrumadinho Esse daqui também Eu achei muito legal Ele tem 180 ml Tá bom? Tem menorzinho deles também Então nós vamos usar Esses dois aqui Então entenderam? 180 ml 120 ml São produtos Que você encontra Facilmente Em loja de produtos Descartáveis Tá bom? E aqui também Eu vou montar uma grande Nessa forma simples De pudim mesmo Então vamos lá? Vamos começar Primeiro com o pequeno Deixa eu tirar essa forma daqui Para vocês verem direitinho Vou tirar A tampa do liquidificador Para facilitar Ó Eu estou mexendo aqui No liquidificador E agora eu vou experimentar Para ver se para o meu paladar Está bom Tá vendo? Para o meu paladar Está ótimo Sempre faça isso Antes de você colocar Nos potinhos Porque ainda dá tempo De você colocar Mais meia caixa De leite condensado E bater novamente Tá bom? Então vamos à montagem Então sempre assim A nossa calda Olha só gente Nem foi a geladeira Ela ficou aqui em cima Da pia mesmo Esfriando Olha que delícia A nossa calda de café Essa calda Ela tem o sabor Não sei se vocês já comeram Aquele frã Que vende no mercado Eu adoro aqui no lar Gente E esse sabor Fica igualzinho Da calda Muito, muito gostoso Aqui vocês completam Com pudim Ninha, a calda Não vai misturar Não Ela não vai Ela vai ficar Embaixo Tá bom? Olha só Vamos montar Um potinho Calda embaixo E vem com pudim Dessa forma Eu acho que eu vou fazer Só um Porque senão O nosso pudim Aqui na forma Vai ficar muito baixinho Eu quero que ele fique alto Pra vocês verem Na hora de desenformar Tá bom? Então vamos lá Eu fiz esses três potinhos E agora eu vou fazer O maior Então eu venho aqui Coloco a nossa calda Gente, olha que calda Deliciosa Vale muito a pena A validade dessa calda É 90 dias Guarmentida Na sua geladeira Tá bom? E ela fica sempre Com essa textura Isso que é Incrível Dessa calda Talvez Eu vou fazer Pra vocês Essa calda A calda de caramelo Que já está no canal Ao vivo Pra vocês No Instagram Tá bom? Ou então Na fanpage Vocês escolhem aí Deixa o seu voto Lá na fanpage E eu faço Ao vivo Pra vocês Aí a gente faz Juntinhos A nossa calda Então vamos lá? Olha só Receita prontinha Agora nós vamos levar A nossa geladeira Na minha Cerca de duas horas Já está pronto Se a sua tiver Muitas coisas dentro E ela for também Ela gelar devagar Vai demorar Mais quatro horas O ideal mesmo É você fazendo Um dia para o outro Que daí É a certeza Que estará bem firme Tá bom? Então eu vou levar A geladeira Assim que estiver Bem firminho Eu volto pra gente Desinformar O grande E esse menor aqui Olá Voltamos Olha só A nossa receita De pudim Finalizada Eu deixei Mais ou menos Quatro horas Na minha geladeira E ficou Já bem firminho Tá bom? Se você quiser Você pode fazer A noite E deixar Pra desenformar No outro dia Então vamos Desenformar Esse maior Eu só dei Uma viradinha Aqui ó Ele já ficou Molinho Já se desprendeu Da forma Só vou desprender Aqui também No centro Pra gente Poder desenformar E ficar bem Bonitinho Ele não vai Ficar muito alto Porque a gente Fez os potinhos Tá bom? O ideal É se você For fazer Pra vender Você deixar Esse pudim Chegar até Aqui no topo Da forma Tá vendo Que ele tá Só a metade Então vamos Desenformar Bastante caldo E gente Olha Olha só Que lindo Que fica E aqui também A gente fez Os menorzinhos A validade Desse pudim É de 5 dias Mantido na sua geladeira Até a hora de servir Ou vender Aqui nós fizemos Esse potinho De 180 ml A sugestão De preço Eu até tive Olhando hoje Numa padaria É de 5 reais Tá bom? Eu perguntei Quanto que era Um potinho Desse lá E tava 5 reais E o menorzinho Assim 4,50 Esse aqui Tem 120 gramas Você pode Tá vendendo A 3,50 Tá bom Eu achei Que a padaria Tava um pouquinho Salgado o preço Então a gente Vai desenformar Esse aqui também Pra ver como fica Cortar aqui Aí o ar Sai E ele desce Facilmente Olha só Maravilha, né? Pra decoração Pra vocês venderem Vocês podem Decorar com o bico Aqui Com chantilly Fica muito gostoso Também Eu não decorei Com chantilly Porque o meu chantilly Acabou Mas vocês podem Tá fazendo Essa sugestão Aqui Aqui eu tenho Cacau em pó 50% Vocês coloquem Aqui em cima E dá uma polvilhada Tá vendo? Tá vendo? Como fica bonito Esse também Você pode fazer A mesma coisa O cacau em pó 50% Ele vai realçar O sabor Desse pudim Vai ficar Muito legal Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Então, ó Esse também Você pode fazer A mesma coisa Pode decorar Com chantilly Batido Ou então Polvilhar O cacau em pó Você também Pode decorar Com chantilly Colocar o cacau Em pó Por cima Depois do chantilly Que você decorar Vai ficar Muito legal A apresentação Também Tá bom? Aqui Você coloca A etiquetinha Com a data De validade A data De fabricação É de 5 dias Esse maior Pra servir Também Se você for Vender um grande Preencher Essa forma Aqui, ó Inteira Ela vai dar 1,5 litro Você pode Tá vendendo Esse pudim Por 45 reais Tá bom? De 1,5 litro E aqui também Você coloca O cacau Em pó 50% Olha só Maravilha, né? Agora eu vou Dar uma pausa Aqui no vídeo Só pra tirar Umas fotinhos Antes de cortar Pra vocês verem E já já Eu volto Olha só Já tirei As fotinhos Pra pôr lá Na fanpage Dessa delícia E agora Eu vou Dar uma colherada Pra vocês verem A textura Olha só Olha que delícia Que fica, gente A calda Depois de 4 horas Olha só Ela fica Bem mais consistente Ó Bem cremosa Não fica Aquela calda dura Eu coloquei Um pouco Aqui em cima Também E você pode Colocar mais Calda No seu pudim Que maldade Não é verdade? Então essa foi A receitinha De hoje Eu espero Muito que vocês Tenham gostado Se gostou Dê o seu joinha Compartilhe Nas suas redes sociais Não esquece De ativar As notificações Pra receber Todos os vídeos Em primeira bom Tá bom? Então não se preocupe Que todos os ingredientes Vão estar na descrição A data de validade Sugestões de preço Também Grande beijo Pra vocês Fiquem com Deus E até a próxima receita E até a próxima receita